Experiência de fé do pioneiro Sr. Juvenal Salgueiro Antunes, Igreja Bragança Paulista. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Juvenal Salgueiro Antunes, tenho 89 anos, sou membro há 52. Atualmente, dedico no Juriscentro Ativaia, ligado à Igreja Bragança Paulista. Gostaria de compartilhar minha experiência de como foi gratificante servir ativamente na obra divina de Meixo Samba no período da construção da sede central. Em 1947, vim de Portugal com meus tios. Era um jovem de 17 anos, com muitos sonhos e o objetivo de ter uma vida autónoma e feliz no novo país. Por não estar acostumado com a comida do Brasil, em alguns anos desenvolviu uma gastrite crônica. A partir de 1952, eu já me tornara um empresário na cidade de São Paulo, no ramo de distribuição de doces, chocolates e, mais tarde, no ramo de postos de gasolina. Os negócios estavam indo bem. No entanto, meu maior sofrimento era a saúde. Precisava tomar remédios diariamente para aliviar as dores no estômago e o mal-estar, além de ter inúmeras restrições alimentares. Passei, também, a sofrer com recorrentes inflamações na garganta. A cada dois meses, minha garganta começava a doer e se enchia de pulso. O que me levava a tratamento com antibióticos. Em 1966, participei de uma festa de aniversário. Não resisti e acabei comendo e bebendo de tudo o que não podia. Passei dois dias na cama, padecendo de fortes dores e um grande mal-estar. Foi, então, que um cliente de uma empresa minha, que disse que somente o jurei poderia me salvar. Quando ele me contou a história de sua esposa, que sofreu de enxaqueca durante 20 anos e ficou curada com o jurei, despertou em mim um desejo de conhecer essa oração. Foi, assim, que conheci a igreja misciânica, o jurei e meixu-sama. Passei a ir assiduamente à unidade da rua Morgado Mateus. Tratava-se de um sobrado na frente e um barracão nos fundos, onde se ministrava jurei. Foi lá que comecei a frequentar e a ser acompanhado por um casal de missionários. Esse casal me orientou a receber o máximo de jurei possível para que eu restabelecesse a minha saúde. Depois de sete semanas recebendo jurei diariamente, comecei a me sentir muito bem e, milagrosamente, pude parar de tomar as medicações, pois já não sentia os sintomas da gastrite e nem os de inflamação na garganta. Pude, então, voltar a me alimentar com comidas apetitosas. Com comidas apetitosas, como feijoada, bacalhoada e até vinho, que eu gostava muito. O que eu não ingeria há muito tempo, não é? Foi assim que tomei a decisão de ingressar na fé misciânica para me tornar útil à obra da salvação de Mishu-sama. e, em 1967, tive a permissão de receber o sagrado oricário com um grande sentimento de gratidão. Comecei a me envolver nas dedicações. Naquela época, o local onde hoje é esse belo edifício da sede central era um barracão que tinha as laterais abertas e, quando chovia, os membros acabavam se molhando durante os cultos. Foi, então, que, para oferecer maior conforto aos membros, iniciou-se o processo de construção do novo prédio. O sobrado e o barracão foram derrubados e deu-se início ao projeto da construção da nave e do mezanino na sede central. Começamos, então, a busca por uma nova casa para ser utilizada durante a construção da sede. Encontramos uma no bairro da Saúde, onde tive a permissão de servir como fiador à alocação. E, assim, mesmo com pouco tempo de membro, tive a satisfação de dedicar, ajudando-as em questões burocráticas, reuniões de planejamento e também diretamente na construção do prédio. Na época, era permitida aos membros a participação em mutirões para a dedicação direta da construção. Realizávamos atividades como o descarregamento de areia, pedra, cimento, tijolos. Esta era a minha dedicação nos fins de semana. Houve um dia em que eu estava com uma purificação, sintomas de gripe, febre e dores pelo corpo. Pensei em ficar descansando em casa para me recuperar. Porém, mesmo com febre, resolvi ir dedicar. Fui direcionado a transportar pedras com o carrinho de mão, numa subida de uma rampa. Uma dedicação que considerei pesada para quem estava com febre. Contudo, confiei em Deus e me chusama e cumpri com amor aquela tarefa. Mesmo purificando, consegui cumprir firmemente a dedicação. Sabia que eu contava com uma força superior, pois fisicamente eu não estava em condições de realizar tal atividade. Eis que, ao final de três horas, de esforço e empenho, não tinha mais nenhum sintoma de gripe, nem febre, nem dores. Estava totalmente renovado. Os milagres eram constantes na minha vida. Uma de minhas filhas, então com seis anos, teve uma forte crise de bronquita asmática. E às três horas da madrugada, levávamos, levávamos, íamos levá-la ao hospital, como sempre fazíamos nas crises que a cometiam. Como membro novo, resolvi desafiar com o jurei e disse à minha esposa, antes de sairmos para o hospital, espere dez minutos, vou ministrar-lhe jurei. Em poucos minutos, a crise foi passando e dormimos tranquilamente. Passei a ministrar-lhe jurei constantemente e ela nunca mais teve bronquita asmática. A partir de então, passei a me dedicar intensamente à assistência religiosa, apesar a pessoas em purificações. Dessa forma, tive a oportunidade de presenciar diversos milagres ocorridos por meio da administração do jurei. Essas experiências foram muito importantes para cada vez mais consolidar minha convicção no jurei e minha fé em Meishu Sama como salvador da humanidade. Tive igualmente a permissão de dedicar, como membro do Conselho Fiscal e representante dos membros em assembleias e participação ativa na organização da Igreja. Participei também do momento histórico da aquisição do terreno para a construção do Sol Sagrado e Guarapiranga. Fui membro do Conselho da Fundação por duas gestões em que conseguimos construir o que chamamos de hotel para recebermos ministros de outros estados e cidades. No entanto, o histórico de graças e milagres alcançados com o jurei e as práticas missiânicas não se restringem ao meu passado. Vou relatar uma grande graça que recebi recentemente. Há um ano, fiz um exame de rotina da próstata e ficou constatado que estava com células cancerígenas. Surpreso, mas calmo, relatei aos ministros o que estava se passando. Seguindo a orientação, intensifiquei as dedicações e tomei a decisão de materializar uma grande especial, uma gratidão especial por todos esses anos de servir e tantos milagres vivenciados. Logo após a oração em que agradeci a Mishu Sama, senti forte vontade de ir no banheiro. Ao urinar, eliminei uma grande quantidade de sangue. A princípio, fiquei assustado, pois não sabia de onde estava vindo tanto sangue. Como estava no jureicente, mantive-me tranquilo e pensei que Mishu Sama estava no comando de tudo e que aquilo era um sinal de que as coisas deviam me liberar. Nos medos subsequentes, com o recebimento do jurei dedicações, fui realizando exames periódicos. Os médios que acompanhavam o caso constataram uma rápida evolução das células cancerígenas. E, nesses últimos dois meses, estas chegaram a zero. Sinto-me muito grato pela permissão de, humildemente, servir a Mishu Sama durante tantos e bem como pelos tantos anos e bem como pela oportunidade de participar de momentos tão importantes para a obra divina no Brasil, como a construção e inauguração da Sede Central e do Sol Sagrado de Guarapiranga. Esta beleza que temos aqui hoje. Ciente de que ainda tenho muito a fazer pela obra divina, de concretização do paraíso terrestre. Sigo firme em minhas dedicações, mantendo os ensinamentos de Mishu Sama, as pratas missiânicas e com as normas de conduta que regem a minha vida. Muito obrigado, doutor. Aplausos 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 Aplausos